No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam No primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Então eu vou começar te mostrando os acordes Que vamos usar em praticamente todas as partes São quatro Dó sustenido menor Mi maior Si maior E Fá sustenido maior Beleza Eu vou tocar o início da música E depois eu te ensino o ritmo O primeiro ritmo da música é o seguinte Se você olhar as setas Vai perceber que são toques alternados O tempo inteiro Mas tem um segredo para dar um molejo especial para esse ritmo É o seguinte Vamos separar em grupos de quatro toques alternados No primeiro a gente vai fazer assim Começamos tocando a região mais grave do acorde com um toque para baixo E os outros três toques vão ser na região mais aguda No segundo grupo de quatro toques Nós vamos separar na metade Ou seja A primeira metade vai ser na região mais grave e intermediária E a segunda vai ser na região mais aguda Isso dá um molejo, um tempero todo especial para esse ritmo Agora é só fazer isso para todos os acordes nessa parte Na segunda parte os acordes são os mesmos que eu já te mostrei Então a diferença é o ritmo É só me acompanhar tocando essa parte E na sequência eu vou te mostrar esse ritmo Bom, o padrão da segunda parte é um pouco diferente Vai ser assim Vou tocar e repetir Nós vamos começar fazendo um toque para baixo e um para cima Agora nós vamos desapertar os dedos da mão esquerda Para deixar o som abafado Então eu vou deixar os dedos sob as cordas Apenas cortando o som E aí eu vou fazer Para baixo e para cima Então esses quatro toques juntos ficaram assim Depois disso A gente vai fazer o seguinte Um toque para baixo e dois para cima E agora a gente alterna quatro toques Tudo junto fica assim Para cada tipo de acorde Cada forma de acorde Tem um jeito diferente de abafar Quando a gente usa A pestana Como é o caso do nosso primeiro acorde O Dó sustenido menor A gente pode desapertar os dedos da mão esquerda Eu já te mostrei isso Para os outros acordes A gente pode apenas deitar um dedo que não está sendo usado Ou então tirar os dedos das cordas Abafando tudo Beleza Então vamos manter esse padrão Para todos os acordes Com exceção do Fá sustenido maior Que tem um ritmo especial Olha só Então nesse acorde Vamos fazer seis toques para baixo Que vão ser divididos assim Dois e quatro São dois toques que duram mais tempo E quatro toques que duram metade do tempo De cada um desses dois Para fechar a segunda parte E ir para o refrão A gente vai fazer a mesma coisa Mas agora A gente vai ligar com outros dois grupos De quatro toques para baixo E aí A gente está preparado para ir para o refrão No refrão A mesma coisa A diferença está no ritmo Então vamos lá E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam E os anjos cantam O ritmo do refrão vai ser dividido em duas sessões Olha só A primeira sessão vai ser assim Essa primeira sessão pode ser dividida em duas menores Então olha só Na primeira sessão pode ser dividida em duas sessões Na primeira sessão vamos fazer assim Para baixo, para cima e bate Agora na segunda a gente vai fazer assim Para baixo, para cima, bate e para cima Agora a segunda metade do padrão inteiro Vai começar assim Para baixo, para baixo, para baixo, para cima e bate Talvez dê um pouquinho de trabalho para tirar essa parte Porque ela é um pouquinho mais complicada Em função dos dois toques para o mesmo sentido Às vezes fica um pouco difícil de coordenar Mas o resultado vai ficar muito legal Quando eu tocar o ritmo inteiro você vai perceber E é legal Porque o primeiro toque para baixo Fica na região mais grave E o segundo na região mais aguda Então na verdade você aproveita O movimento do pulso e braço descendo Para tocar os dois toques E para fechar essa segunda sessão Nós vamos fechar igualzinho a primeira Juntando essas duas partes Vai ficar assim Beleza Esse é o nosso padrão Nós vamos tocar isso Para o dó sustenido menor E para o mi maior Para o acorde de si maior A gente também vai fazer o padrão Mas a gente vai tirar os últimos dois toques Porque o último acorde Que é o fá sustenido maior Ele vai entrar adiantado Então olha só o resultado Ou seja O padrão é igualzinho Os últimos dois toques A gente não vai fazer E já vai entrar com o fá sustenido E nele a gente vai fazer assim Um toque longo Três toques E depois quatro Agora tocando todos os acordes Na ordem Vai ficar assim Agora nas repetições das partes da música É só memorizar o seguinte Nós vamos usar o ritmo da primeira parte Também para a segunda Lembrando de fazer as pequenas passagens No fá sustenido E no refrão A gente volta para o ritmo normal dele Tocando duas vezes E fechando com um acorde novo Que é esse aqui Sol sustenido menor Pronto Agora é só me seguir tocando E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Bom pessoal, é isso aí Essa foi a versão completa E os anjos cantam nosso amor Da dupla Jorge e Matheus E eu espero que você tenha gostado muito Para aprender sempre mais e mais sobre música É só ficar ligado com a gente Aqui no Cifra Club Muito obrigado Um abração E até a próxima Falou E os anjos cantam nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto